Atenção à prevenção aqui, o Seste Senat está realizando ações na área da saúde para trabalhadores de transporte. Importante, a diretora do órgão aqui na capital falou sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas esta semana através do projeto Transportando Saúde nas Cidades. Importante isso, balança, balança aí. Desde segunda-feira, dia 12, até a próxima sexta, 16, nós estaremos aqui no estacionamento da unidade operacional do Seste Senat, em Aracaju, na Avenida Tancredo Neves, com a mobilização para atendimento aos usuários do setor de transporte, com atendimentos nas áreas de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia, que são as quatro especialidades de saúde que nós atendemos aqui na nossa unidade. Então, fica o convite a todos vocês que são do transporte para participar dessa mobilização, porque além dos atendimentos que são totalmente gratuitos, vocês também terão a vacinação da H1N1, que está ocorrendo em parceria com a Fedtrause, Federação do Transporte de Alagoas e Sergipe, bem como com a Secretaria Estadual de Saúde. A comunidade também pode ter esses atendimentos, mas o atendimento é preferencial para o usuário do transporte. A comunidade também pode ter esses atendimentos, mas o atendimento é preferencial para o usuário do transporte.